Essa novinha magrinha que rebola pra caramba Ela falou que essa não tinha mais rebola pra caramba Cavalgadinha por cima da pica, mostra que tu é novinha Ainda tem mudadorinha de peitinho pequenininha Cavalgadinha por cima da pica, mostra que tu é novinha Ainda tem mudadorinha de peitinho pequenininha Cavalgadinha por cima da pica, cavalgadinha por cima da cama Cavalgadinha por cima da pica, peitinho pequenininha Aquita na Arábia Aquita na Arábia Aqui na Arábia do robô Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tanto, sento, sento No pau de vendida 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 Tenta na rabia Aqui na rabia Aqui na rabia Aqui na rabia Aqui na rabia do robô Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tenta na tropa do robô Tenta na tropa do robô Tento, sento, sento Num pau de vendida Eu por baixo e tu por cima Se tu vim por cima eu vou te macerar Que delicia parece Olha só como que eladriver Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas é malvadão mesmo, mas é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Mas é malvadão mesmo, mas é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo saca Saca naquela chata, saca, 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 saca Naquela chata chegou na treta pedindo saca Saco naquela, saco a saco a saco, saco a saco, saco saco naquela saco tô chegou na tribuna, tá te cuidindo, saco an, tô chegou na tribuna, meanwhile seda vai mas má陳ão veem o menor de se pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo mena let bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mas mal vado mesmo, mas mal vado mesmo E caralho vem Sabe que o pai é malvadão Vai pegar assim Só dormindo dizendo Mas já é malvadão mesmo Eu por baixo e tu por cima Se tu vem por cima Se tu vem por cima Se tu vem por cima Eu vou te macetar Que delícia Olha só como que ela tem Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo saca Saca naquela chata Saca, 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 saca Chegou na treta pedindo saca Eita, toca, saca, 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 saca Eita que tal Nenor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo Nós é malvadão mesmo, nós é malvadão mesmo Ê caralho, vem Sabe que o pai é malvadão Só dois mil e duzentos Nós é malvadão É fute, é fute, é fute, é fute, é fute, é fute Jogando de gota e remoto faz a toshota tremer Jogando de gota e remoto faz a toshota tremer Vem, vem, fute, JN com você Vem, vem, fute, é 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 fute Desce, desce, desce Se mulher vai desce, desce, desce Tá gostosinho, ai Tá gostosinho, ai Tá gostosinho, ai Tô dando e contem O mato vai zato a chota Tremer, não canta e contem O mato vai zato a chota tremer Vem, vem, refugue J-A-N que é você Vem, vem, refugue R-T-Q que é você Vem, vem, refugue DJ Michel que é você Não canta e contem O mato vai zato a chota tremer Não canta e contem O mato vai zato a chota tremer Não canta e contem O mato vai zato a chota tremer Vem, vem, refugue Pânico que quer você, hein, hein, é você Os amigos que é você, hein, hein, é foda Tropa do jaca que é você No código é fio, 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 fio A intenção nada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Esse é o vídeo no áudio, o áudio Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Primeiro nós tá com o pau e depois nós manda bora Olha na favela de mil e duzentas E elas pro praia quer sentar Postura de calma, cara de detente Porte na avaliada e não corte uma cara Sempre tranjado de Nike e Lola Não cobra boca, cante, bala, cala, cala Os piti quer sentar Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Primeiro nós tá com o pau e depois nós manda bora Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Primeiro nós tá com o pau e depois nós manda bora Rola na favela de mil e duzentas Ei gordão trem bala, bota pra fuder moleque Ai pai, para Vem, vem Eu tô na base, não aplica, cê lembra? Ficou de quatro, clima fica aqui Dica a mão na parede, tu toma um pente Fode gostoso, sou experiente Adelidosa demais Em cima da pica, tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no tiktok Adelidosa demais Em cima da pica, tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no tiktok Desce, rentinho, oitrame de ladinho Paz travessura na pica, em cima do Yuri que é safadinho Desce, rentinho, oitrame de ladinho Paz travessura na pica, em cima do cara que é safadinho Desce, rentinho, oitrame de ladinho Paz travessura na pica, em cima do CM que é safadinho Ei gordão trem bala, bota essa roupa pra chutar, vai ter nois que voa, certo? Megazote Desce, direstira Desce, direstira Desce, direstira Desc mantener Descrying Descasures Descansa 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 Em cima da pica tu sobe, tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no Tik Tok A vida idosa demais Em cima da pica tu sobe, tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no Tik Tok Desce, rentinho, oitrame, diladinho, faz travessura na pica em cima do Yuri que é safadinho Desce, rentinho, oitrame, diladinho, faz travessura na pica em cima do cara que é safadinho Desce, rentinho, oitrame, diladinho, faz travessura na pica em cima do cara que é safadinho Desce, rentinho, oitrame, diladinho, faz travessura na pica em cima do cara que é safadinho